O Pentágono anunciou que vai enviar mais 392 milhões de euros de assistência militar à Ucrânia, numa altura em que Kiev se prepara para enfrentar as forças russas, reforçadas por cerca de 10 mil soldados norte-coreanos. O novo pacote de ajuda inclui armas que serão retiradas dos estoques existentes nos Estados Unidos da América. Entretanto, o primeiro-ministro eslovaco insurgiu-se contra o apoio militar ocidental à Ucrânia. Acusa os países europeus de não estarem interessados numa resolução pacífica da guerra, afirmando que fornecer armas a Kiev apenas prolonga os combates. Já na capital da Letónia, Riga, o primeiro-ministro da Estónia insta outros países europeus a seguirem o exemplo do Báltico, fornecendo a Kiev os meios para vencer a guerra.